Não importa qual condição que os doutores disseram que você tem. Também não vai importar por quanto tempo você sofreu. Ou quanta dor você tem passado. Também não vai importar o nome. O nome que o doutor Deus é crônico. Se pode dar terminal, não importa. Mas o que vai importar é uma coisa. Uma coisa aqui. E somente uma coisa vai importar aqui agora. Que o eterno sangue de Jesus. Ainda vai estar fluindo. Com poder. E vai agora curar as pessoas aqui. O eterno sangue de Jesus. Então. Eu vou simplesmente fazer uma oração curta aqui. Enquanto nós lentamente entraremos no serviço de cura. E então, depois disso, tudo vai mudar aqui. Eu vou convidar o Senhor para visitar aqui. De uma maneira muito, muito poderosa. No poderoso nome de Jesus. Então, onde quer que você esteja. Agora mesmo. Se você não puder, não se preocupe. Feche os seus olhos. Pai no poderoso nome de Jesus. Poderoso Pai. Pai no poderoso nome de Jesus. Eles estão reunidos aqui, Senhor. E enquanto eles se reúnem aqui, nessa cidade, meu Senhor. Eles estão se reunidos no poderoso nome de Jesus. Poderoso Pai. Essas pessoas te amam. E eles estão reunidos aqui, com várias condições. Alguns deles são totalmente aleijados. Não conseguem andar. E outros, Jeová. Eles são totalmente cegos. Não podem ver. Meu Senhor Jeová. Jeová Yahweh. No poderoso nome de Jesus. Alguns estão reunidos aqui, surdos e cegos. E hoje à noite, Jeová. O Senhor veio para visitar essas pessoas. Alguns deles aqui, Jeová. Eles têm tumores. Alguns deles têm câncer. Você me mostrou, Senhor, no sonho, nessa noite, que tinha essa senhora que tinha câncer. Senhor, obrigado por se lembrar do seu povo. Alguns deles têm psicose, tem condições de cérebro. E alguns deles, os órgãos internos não estão bem. Alguns deles têm condição no coração. Alguns deles têm problemas nos rins e diálises. 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 Alguns deles é o rin. Alguns deles têm problemas nos rins e diálises. Alguns deles têm problemas nos rins e diálises. Alguns deles têm problemas nos rins e diálises. cânceres Senhor, todo tipo de tumor e câncer então eu fico de antide de Jehovah e eu decreto no poderoso nome de Jesus a autoridade do eterno sangue de Jesus que o poder do sangue de Jesus possa tomar autoridade aqui hoje à noite e tocar cada condição debaixo do sol Senhor, eu te peço para tocar as pernas aleijadas agora e fortalece as pernas aleijadas para que eles possam sentir forças e aguentar as suas pernas para que eles possam levantar e sair andando no poderoso nome de Jesus poderoso Pai no poderoso nome de Jesus eu te peço para tocar nos olhos cegos Senhor, eu te peço para que o Senhor possa abrir e tocar nos seus olhos que os olhos cegos que os olhos cegos possam abrir 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 ver luz pela primeira vez e gritar e falar ei, eu posso ver eu posso ver poderoso Pai há pessoas que são surdas aqui e eu comando os ouvidos surdos para pop abrir pop abrir para que eles possam escutar som e celebrar para que eles possam agora sair do mundo do silêncio para que agora os seus ouvidos possam se tornar bem sensíveis para que eles não venham aguentar o som Senhor, eu te peço para tocar agora nas condições da espinha vertebral para que eles possam ser curados levantarem e saírem andando Senhor, eu te peço para fortalecer e agora esticar as pernas coxas e agora para que eles possam equilibrar-se e fortalecer para que eles possam ter suporte com o corpo para que eles possam abandonar agora as cadeiras de rodas e as muletas e sair andando no poderoso nome de Jesus poderoso Pai eu te peço para agora dissolver os tumores dissolver os tumores e eu te peço agora para deletar HIV AIDS deletar hipertensão deletar diabetes deletar leucemia deletar os cânceres pelo poder pelo poder do eterno sangue de Jesus Senhor eu te peço para restaurar aqueles que tem problemas mentais até mesmo as costas quebradas de Jehovah até mesmo agora as costas quebradas até mesmo as cinturas quebradas os joelhos quebrados os quadril quebrados Pai Poderoso no poderoso nome de Jesus agora eu decreto o eterno sangue de Jesus para fluir em todo lugar aqui então tocar e curar essas pessoas para o seu testemunho Jehovah para que eles possam saber que o Messias está vindo a da doença debaixo do sol até mesmo as doenças que eu não mencionei síndrome de Down e muitas outras condições que eu não mencionei agora eu comando vocês para se submeterem debaixo da autoridade do sangue de Jesus no poderoso nome de Jesus amém terminou aleluia terminou a oração acabou agora aleluia a oração acabou agora aleluia então agora você tente fazer o que você não conseguia fazer antes a bíblia diz no livro de Mateus 15 30 ele diz assim Mateus 15 30 ele diz assim e vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos aleijados cegos mudos e outros muitos e os largaram junto aos pés de Jesus e o Senhor Jesus ele os curou todos aqui agora a qualquer momento agora eu vou levantar a minha mão esquerda profética e vou te pedir para você fazer o que você não podia fazer a qualquer momento a partir de agora agora eu estou levantando a minha a minha mão não a sua minha eu vou levantar a minha mão esquerda profética em direção do Senhor todos agora que recebam a sua cura e tente fazer o que você não podia fazer se você não podia andar tente andar se você não conseguia ver tenta abrir esses olhos se você não conseguia ouvir tenta ouvir agora se é o seu amado se você passar alguma coisa na frente dele veja veja se ele vai seguir então você vai gritar para que nós possamos saber onde você está se não vai sair trabal eu sei que os doutores já verificaram todos vocês os doutores já verificaram todos vocês então agora eu levanto a minha mão esquerda e o meu braço esquerdo diante do Senhor, e eu comando os aleijados para levantarem e saírem andando, eu comando os cegos para verem agora, e os surdos para escutarem no poderoso nome de Jesus, se é uma criança e você faz assim e ele vira, então você já sabe que os seus olhos abriram. Algumas vezes eles vão tentar fechar os seus ouvidos, significa que o ouvido abriu e está sensível, então somente aqueles que foram curados, levante as suas mãos. Se você não é curado, então você tem que abaixar a sua mão. Somente alguém que está curado pode levantar as suas mãos. Tenha certeza que os doutores tenham microfones. Tenha certeza que os doutores tenham microfone. em todo lugar, aqui e no poderoso nome de Jesus. Somente aqueles que foram tocados pelo Senhor, podem levantar as suas mãos. Não há pânico, eu estou aqui, diz o Senhor Todo-Poderoso. A unção de cura está aqui para te ajudar. Todos, somente aqueles que foram tocados, por favor. Por favor. Novamente eu levanto agora minha mão profética em direção ao Senhor. por favor. Por que você está aplaudindo lá? Por que você está aplaudindo? Alguém foi curado. Sarmil, corre até ele. O microfone, por favor. Eu estou levantando agora o meu braço profético em direção ao Senhor. E se você pode agora ficar de pé, fique de pé. Se você consegue sentir força, levante-se. Eu vi pessoas curadas aqui. O Senhor me mostrou um bebê antes de ontem. E algum deles. então, onde quer que você esteja, recebam a sua cura. Alguém, por favor, chequeie ela. Abriu o ouvido. Alguém ajude ela, por favor. O que é isso? Doutores, ajudem lá, por favor. Meus senhores! Meus senhores! Meus senhores, onde você está? Meus senhores, onde você está? O total aleijado levantou e andou. Sim! Aleluia! Obrigado, Jesus! Ele está andando. O ouvido abriu. O ouvido abriu, ela era surda? Sim! Então, os ouvidos surdos abriram. Venha, venha aqui. Oh, sim! Oh, sim! Muito sério! Sim, sim! Outra pessoa surda ouviu, venha! Meus senhores! Ela não podia andar por sete meses! Venha, venha! Sim, eu disse, o poder do sangue de Jesus! Eu disse, o que aconteceu com você? Outro... Outros ouvidos surdos! Outros ouvidos surdos! Aleluia! Aleluia! Oh, sim! Muito sério! Muito sério! Somente começamos! Onde você está? Meus senhores, aqui! Aqui, meus senhores, não podia andar por sete meses! Uau! Eu vi quando ele levantou! Sim, meus senhores, eu vi! Agora ele está andando! Ele não precisa mais disso! Ele está andando! Aleluia! Um aleijado andou! Um aleijado andou! Um aleijado andou! Muito sério! Somente começamos o serviço de cura! Um aleijado andou! Os doutores! Ajude, ajude! Os ouvidos abriram! Essa senhora tinha um tumor agora no seu peito e desapareceu! Os doutores examinaram você? Sim, examinaram! Os doutores te examinaram? Sim, você use o microfone! Não se preocupe! Os doutores te examinaram antes? Antes? Sim! Meus senhores! Meus senhores! Ouvidos surdos abriram! Aqui está andando! Deixe com que ele ande sozinho! Não toque nele! Sim, eu te disse! A unção de cura do senhor! Meus senhores! Meus senhores! Aqui! O cojo está andando! Um aleijado está andando aqui! Está andando! Sete anos não podia andar e agora está andando! Um aleijado está andando! aleluia o alechadodon o alechadodon o alechadodon o alechadodon o alechadodon aqui aleluia muitos milagres aleluia aleluia Onde está o seu microfone? Meus senhores, problemas de coordenação O aleijado andou O aleijado andou O aleijado andou O aleijado andou O poder do sangue de Jesus Para pastores sêniores Eu disse que uma oração curta Eu disse Que é uma nova unção que veio para a igreja O aleijado andou O aleijado andou Olha ele andando Muito poderoso, professor Joshua A unção do Senhor O aleijado andou 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 Eu disse pra vocês Eu disse a unção de cura do sangue de Jesus Meus senhores Não podia andar Mas agora está andando Aleluia Ela não podia andar Mas agora está andando Agora ela consegue andar E falar Sim, eu disse Aleluia Isso é incrível Incrível Oh sim Oh sim O sangue de Jesus Pastores sêniors Por isso que eu disse Eu quero vir e servir o Senhor na Índia E é de graça É de graça Eu quero servir o Senhor na Índia Nós somente começamos o serviço de cura Mas olha o que já aconteceu Aleluia O sangue de Jesus Deus meu Senhor Sem o poder de Jesus O sangue de Jesus Aleluia Pastor Steven Isso é sério Isso é sério Não há pagamento Não há pagamento Não há dinheiro É de graça O poder do sangue de Jesus Aleluia E somente começamos o serviço de cura Então vamos continuar Então vamos continuar E mais pessoas vão receber cura Jesus é o Senhor O Messias está vindo Eu fiz somente uma oração curta E eu disse Tudo vai mudar aqui Que tempo poderoso na igreja E é de graça É um tempo muito poderoso na igreja E é de graça Aleluia Aleluia Obrigado Jesus Esse é um tempo muito poderoso na igreja Sim Como o Senhor disse Quando o Senhor veio O Senhor disse Que esse avivamento começou Amém Sim Começou Os pastores mais sêniores Presidentes estão aqui Eu disse O avivamento começou aqui Os céus estão abertos aqui Você veio todo o caminho de Bungaia Até aqui para me conhecer Sim Muito obrigado Eu vi a distância inacreditável Ele ama tanto ao Senhor Sim Nós vamos te levar para o Quênia Sim Muito poderoso Isso é muito poderoso Os pastores jovens Meus filhos Os pastores jovens É assim como você serve ao Senhor Sem comprometimento Sem comprometimento E sem corrupção Nós não tocamos na glória E você não toca em moralidade sexual Não, não, não Se você tocar o Senhor Não vai andar com você Nós andamos com a integridade Diante do Senhor Para que possamos agora fazer isso Para que possamos ganhar as nações Para Jesus Eu vou levantar a minha mão esquerda profética novamente E muitas outras pessoas E muitas outras pessoas vão vir Vai ser sério No poderoso nome de Jesus Eu vejo a minha filha A esposa do Bispo aqui Ela é uma doutora Ela também está examinando Ela também está examinando Ela é uma doutora também As doutoras Obrigada Por isso que eu vim Você vê? Agora eu vim Muito obrigada Obrigada Você veio Viu que eu vim? Sim Agora o avivamento veio O que aconteceu? O que aconteceu? O aleijado andou O aleijado andou Aleluia Meus senhores O aleijado levantou e andou Você pode trazê-lo O que está acontecendo aqui? Meus senhores Outro aleijado levantou e saiu andando Aleluia Outro aleijado Meus senhores O que? O que você disse? O sangue de Jesus Meu Senhor Sim, deixa ela sozinha Sim, é uma aleijada Ela está andando Aleluia Aleluia Um aleijado andou 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 Venha, venha Isso é muito poderoso O Senhor O Senhor tocou Um aleijado andou Um aleijado andou Você veio ser tão poderoso Então os induzis Estão vindo até Jesus Isso é muito poderoso Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Como é o seu nome? Gizabai Gizabai O nome é Elisabeth Gizabai Gizabai, o nome O que aconteceu com você aqui agora? Como é que você começou a andar? Ela tinha problema no estômago Por causa disso Ela não podia andar Mas agora você levantou E saiu andando? Sim, aleluia Onde você está? Meus senhores O que aconteceu? Meus senhores Aqui ela está andando Meus senhores O que está acontecendo? Há milagres aqui Sim, o sangue de Jesus Os milagres acontecendo aqui Quando você vê Agora as pessoas andando Milagres estão acontecendo O aleijado andou Meus senhores Aqui ela está andando Ela está andando Meus senhores Muito poderoso Aleluia 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 E a hindus Sim, então o senhor agora está tocando nos hindus Vem aqui, vem Vem desse lado Eu vou te dar uma cadeira Sim, e você vai usar o microfone Somente me siga Siga-me 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 Aleluia Aleluia O sangue do cordeiro Isso é sério Muito sério Meus senhores O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Muito obrigado Minha filha Por ser estrita Eu gosto quando você é estrita Aleluia 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 Somos muito Estritos Não estamos tentando editar os milagres de Jesus de maneira nenhuma Porque somente queremos confirmar com os doutores para que a glória possa ser maior Alguém me dê uma soda, um refrigerante para que eu possa dar para o meu filho precioso, aleijado que andou Aleluia 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 Isso é muito poderoso Ele está falando Aleluia Jogou refrigerante aqui, por favor Fanta 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 Aleluia Você vai agora tomar um refrigerante bem geladinho Jesus te ama Aleluia Aleluia Eu te digo em um tempo curto Muito poderoso Aleluia Muito poderoso Não se preocupa Não se preocupa Amém Agora Vamos levantar Eu vou levantar a minha mão esquerda profética novamente Diante do Senhor E eu vou decretar Fazer um decreto do eterno sangue de Jesus Então quando você escutar isso agora Então agora você vem Se ele te tocou Esse é um dia tão lindo Aleluia 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 Isso também é muito poderoso Você me perguntou Sim Eu vim e estava esperando no carro Para servir esse país Sim Muito obrigada Então todos agora Todos agora Eu vou levantar agora O meu braço esquerdo profético Em direção ao Senhor Se você tiver um tumor Se você tiver um tumor Agora você precisa tocar nesse tumor Toque Toque nele E depois que eu terminar a oração Você fala Se você ver que desapareceu Você grita para mim Aleluia 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 Já começamos de uma maneira muito boa Muito boa O Senhor me mostrou cego Eu não sei se é uma mulher Ou talvez era até um homem Estava olhando para mim Eu quero também que o cego veja em nome de Jesus. Eu quero que os cegos vejam. Os aleijados para levantar e saírem andando. Eu estou cheio de alegria que finalmente agora o meu sonho foi completado para mim vir até a Índia. A minha oração foi respondida. Eu chorei por muitos anos para vir até a Índia. Porque eu sabia que quando o Senhor fizesse isso, os hindus iam vir até Jesus. Agora eles iam adorar ao Senhor. Aleluia! Então agora todos. Aleluia! Aleluia! Eu vejo! O Sanil estava aplaudindo. Aleluia! Jesus é o Senhor! Esse homem foi curado também. Esse homem também foi curado. Venha, meu filho. Venha. Somente venha. Tumor dissolver. Ele estava atingindo o tumor. Aleluia! Ele estava atingindo o tumor. E aí ele olhou a sua mão assim. Eu vejo. Meus senhores, ela disse que tinha uma paralisia nas costas. Qual o olho que era cego? Esse? Agora você pode ver? Aleluia! Aleluia! Ela pode ver! Muito poderoso! Olhos cegos abriram. Sim! Jesus é o Senhor! Oh, sim! Cada ano nós temos que vir aqui para Amnagari. Sim! Oh, sim! Aí você vai aprender a cantar Let It Rain. Fecha o V. O tumor dissolveu. Isso é sério! Fecha o olho normal. Fecha o olho normal. Fecha totalmente. Obrigada. E agora... 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 Faça o que eu estou fazendo. Aleluia! Muito poderoso, meus senhores. Muito sério! O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu vejo o meu filho. O doutor está aplaudindo. Fale comigo, meu filho. Venha. Fale comigo, doutor. Você está aplaudindo para Jesus, não é? Obrigada por servir ao Senhor. É um prazer servir ao Senhor. E o seu escolhido. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu filho. O doutor está aplaudindo. Muito sério esse momento. Muito, muito sério essa hora na igreja. A nova unção que o Senhor trouxe para a igreja. E é de graça. Quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta anos. Então, ele estava chocado e fez isso. Filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Isso é sério? O meu Deus, são 45 anos. Isso é sério? Quarenta e cinco anos. Eu vi quando o Senhor te tocou. Você estava sentado ali. Qual é o seu nome? Matrim. Matrim. Fale no microfone. Da onde? Cinquenta quilômetros daqui. E agora as pessoas na sua vila vão saber que Jesus te visitou? Eu estou muito feliz. Seu aleluia. Traga uma cadeira aqui. O aleijado que andou. Tremendo. Obrigado, meu filho. Muito obrigado, meu filho. Você está servindo ao Senhor, né? Eu quero te seguir. Sim, muito sério. Ok. Agora. Povo abençoado. Povo abençoado. Agora eu estou levantando a minha mão esquerda profética. Olha isso. O que aconteceu? Agora eu estou levantando o meu braço esquerdo profético. Ao Senhor. Para te ajudar no poderoso nome de Jesus. Para te ajudar no poderoso nome de Jesus. Então todos recebam a sua cura. Eu quero escutar. Que um tomor dissolveu. O que aconteceu? Por que que eles estão aplaudindo? Dê para ele. Obrigada. Olha os cegos abriram ali. Aleluia. 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 Meus senhores. Meus senhores. Abriu. Abriu. Aleluia. Aleluia. Olhos cegos abriram. Meus senhores. Jesus. Abriu. Olhos totalmente cegos. Sim. Os doutores viram ela? Sim. O senhor. Os doutores abriram os olhos cegos dela. Ela não podia nem seguir nem seguir e ver a luz. Porque os milagres podem ser gravados antes e depois. Muito poderoso o sangue de Jesus. Muito poderoso. Muito poderoso. Olhos cegos abriram. Aleluia. Sim. Você examinou ela? Sim. Meus senhores. Onde você está? Olhos totalmente cegos abriram. Meus senhores. Aleluia. Sim. Olha isso. Olha isso. Ela era totalmente cega. Meus senhores. Totalmente cega. Ela não conseguia ver a luz. E agora ela consegue ver a luz. Você pode ver a luz? Sim. Ela consegue ver a luz. Agora ela consegue ver a luz. Aleluia. Aleluia. Muito poderoso, meu filho. Muito poderoso. Muito sério. Ela não podia ver, mas agora ela pode. Alguém pode, por favor, ver esse olho. Esse olho. Alguém vê esse olho. Muito sério. Você pode me tocar? Meus senhores. Os doutores aqui têm uns reportes muito grandes. Sim. Dê o microfone, Litunda. Ela veio para ser examinada. Ela não podia ver nada. Ela era totalmente cega. Mas o Senhor abriu os olhos dela. Aleluia. O sangue de Jesus. Você pode me tocar? Toque o meu rosto. Toque no meu rosto. Toque no meu nariz. Aleluia. 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 Que venha chover. Que venha chover. Faça chover. Você pode cantar? Somente o coro. Não seja a Kiki. Somente o coro. Que venha chover. Não seja a Kiki. Não seja a Kiki. Não seja a Kiki. Você pode me tocar? Não seja a Kiki. Então seja a Kiki. O sangue do Jesus, meu Senhor! O sangue do Jesus, meu Senhor! O sangue do Jesus, meu Senhor! O sangue do Jesus, o sangue do Jesus! O sangue do Jesus, meu Senhor! 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 Eu voltarei, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado Randy por servir, isso é sério. Obrigado. Obrigado. Obrigado Jesus, isso é lindo. Obrigado. Jesus é o Senhor. Agora vocês sabem que os céus abriram, que sim de fato o Messias está vindo. O Senhor ele mesmo obedeceu o comando e abriu e agora o Messias está vindo. Obrigado. 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 Muito poderoso, muito poderoso. Avivamento, avivamento. Eu devo ir embora agora. Missão cumprida. Eu terminei a minha missão. Muito poderoso. Muito poderoso. Muito poderoso. Aleluia. Aleluia. Sim. Aleluia, choveu aqui, choveu aqui, choveu aqui, choveu aqui, obrigado Jesus. Aleluia, choveu aqui, eu prometi, antes, que antes de ouvir, eu disse, quando vocês escolherem, quando eu vir nesse dia, vai chover. Música 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 O que que ele disse? Música Poderosos milagres estão acontecendo aqui, eu estou prestes a ir embora, eu quero ir embora agora, e preparar para a jornada para Mumbai. Música Mas eu quero fazer um decreto aqui, que quando você vai para a sua oficina, o seu trabalho, vocês possam escutar e possam ver. Música 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 Muito sério. Eu estou prestes a ir. Mas eu vou fazer um decreto aqui. Os aleijados andaram. Aleluia. Os cegos viram. Os surdos ouviram. Isso é incrível. Os milagres da Bíblia. Os milagres da Bíblia. Aleluia. 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 Se há alguém aqui que foi curado. Levante a sua mão. Se há alguém que o Senhor te topou. Se o Senhor te topou. E a condição que você tem foi embora. Talvez era um tumor. Mas então agora você pode ver. Talvez você era surdo. Mas agora você pode ouvir. Talvez o seu amado, a sua criança, quando você colocou a caneta na frente, ela começou a seguir com o olho. Se há alguém que foi curado, por favor, fale comigo. Eu não escuto o violino. Então... E nessa noite você quer receber a Jesus? Por causa da unção de cura, todos fiquem de pé para receber a Jesus? Por causa da unção de cura, todos fiquem de pé para receber a caneta, todos fiquem de pé para receber a caneta, todos fiquem de pé para receber a caneta. Levante as suas mãos, todos fiquem de pé para receber a caneta, todos fiquem de pé para receber a caneta, todos fiquem de pé para receber a caneta. Levante as suas mãos, todos fiquem de pé para receber a caneta, todos fiquem de pé para receber a caneta, todos fiquem de pé para receber a caneta. Sim, ela consegue levantar as suas mãos. Sim, ela consegue levantar as suas mãos. Aleluia! Meus senhores, totalmente cego. Agora está vendo. Totalmente cego. Agora está vendo. Olhos cegos abriram. Olhos cego. 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 Avivamento Amados, não estamos conseguindo entender. O áudio está duplicado. Ela não conseguia ver durante muito tempo. Não conseguia, mas hoje ela consegue ver. Aleluia! Muito obrigada. Amém. Olha isso. Amém. 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 a oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu não posso te escutar. Fale um pouco mais alto. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e eu me aparto de todo o pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e o meu salvador. Por favor, lava-me com teu sangue. E eu estabeleça o meu nome no livro da vida. Poderoso Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Por favor, se lembre de mim no dia que o Senhor vier para a igreja. Eu rejeito toda a idolatria a ídolos. Eu não vou mais adorar ídolos. Eu somente vou adorar a ti, Jesus. Porque o Senhor me ama, Jesus. E o Senhor morreu por mim na cruz. E o Senhor ressuscitou. No poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Aleluia. Levante as suas mãos alto e aplaudam. Agora eu decreto. Agora eu fico diante do Senhor. E eu decreto agora que quando você voltar para a sua casa alguns de vocês vão estar no estacionamento. E você vai descobrir que o aleijado agora pode levantar e andar. Alguns de vocês vão estar em casa. Alguns de vocês serão em casa. Você vai descobrir que agora os olhos cegos podem ver. Alguns de vocês vão ser até mesmo no caminho. Alguns de vocês vão ser no caminho. E você vai encontrar que agora os ouvidos surdos podem ouvir. No caminho. Alguns de vocês vão ser amanhã de manhã quando vocês acordarem. Aí você vai encontrar que agora o tumor não está mais ali. Alguns de vocês vão ser quando você for ao doutor. E aí eles vão dizer, não, não tem necessidade de cirurgia mais. Aleluia. Jesus ama vocês. Vai ter um grande batismo. Quantos querem se batizar? Levante as suas mãos. Olha isso agora. Aleluia. Vai ter um avivamento de batismo. Nessa cidade, o pastor vai anunciar. As portas para o batismo vai se abrir no sábado. E todos vocês possam vir e possam ser batizados. E o avivamento terá começado. Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Eu amo vocês com o amor de Cristo. Muito obrigada por vir. Eu os recebo. Isso significa tanto para mim. Muito obrigada. Obrigada por vir com ele. Muito obrigada. Muito poderoso. Muito obrigada. Jesus é o Senhor. Uau. Missão cumprida. Eu terminei a minha missão. O Senhor me enviou aqui. E eu fiz um trabalho perfeito. Eu não recebi nenhum dinheiro. Nenhuma moeda. Eu não aceito isso. Eu simplesmente venho com a mensagem do Senhor. E grátis eu recebo. Então grátis eu dou a você. porque ele já pagou no Calvário. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu os verei na próxima vez. Quando eu voltar aqui. Vocês vão me receber com as suas famílias? Sim. Vocês vão me receber com as duas mãos? Por que não com uma mão? Por que não com uma mão? Jesus é o Senhor. Jesus ama vocês. Tchau. 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 Eu estou prestes a ir, então eu quero adorar ao Senhor. Amém. 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 Am main. Amém. Thank you, Lord. Mighty, mighty. Mighty, mighty. O Senhor levantou aleijados. O Senhor abriu olhos cegos. E o Senhor abriu ouvidos surdos. O Senhor é tão poderoso, Senhor. Eu agora posso ver melhor. Ela pode até ver melhor. Ela pode agora ver melhor. Isso é incrível. Olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aleluia. E agora ela cobriu o seu cabelo. Ela está vestida santa diante do Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Eu sei que você pode me ver. Seus olhos abrirem melhor. Sim, ela pode ver os seus olhos abriram melhor. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pegue isso que eu estou dando para você. Tchau. Ela fez isso. Aleluia. Obrigada. Eu fiz isso. Tchau, tchau. Oh, sim. Aleluia! Aleluia! Qual é o seu nome? Dori. 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 Jesus, te amo. Sim. Você ama Jesus? Sim, eu vou te lembrar todos os dias da minha vida. Amém. Eu vou agradecer Jesus por você. Isso é lindo o que nós temos aqui. Então, agora, porque choveu, nós vamos voltar para Let It Rain. Você pode sentar agora, então? Dori. 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 Eu os verei quando eu voltar. Dori. 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 Agora, você vai aprender a viver com a vista. Aleluia! Aleluia! Isso é muito poderoso. Você agora vai aprender a viver com vista de agora em diante. Amém! Amém! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Isso foi um avivamento muito poderoso. É a mesma mensagem que eu dei ontem, muito poderoso. A mensagem da vinda do Messias. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha os cegos do Senhor abriu! Por que você está chorando, minha filha? 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 Então eu voltarei Jesus vai me trazer de volta um dia Você está bem na igreja, né? Muito poderoso Eu te abençoo, abençoo todos vocês Eu abençoo você, minha filha, venha Por que ela está chorando? Eu te abençoo, abençoo Jesus Graças a Deus Graças a Deus, meu Deus Graças a 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 Deus Eu voltarei vir a Deus Graças a Deus Em nome de Jesus Está tudo bem Eu abençoo vocês Em nome de Jesus Graças a Deus Muito obrigada. Eu abençoo vocês. O Senhor vai te curar. Obrigado em nome de Jesus. Eu voltarei. Eu amo vocês com o amor de Cristo. Eu nunca vi uma igreja tão amada como essa. Eu nunca vi uma igreja tão amável como essa. Que o Senhor os abençoe. Eu prometo que eu vou voltar, eu prometo. Em nome de Jesus. Um dia eu voltarei. Muito obrigada. Eu não mereço uma flor. Que money. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito lindas essas flores. Agora eu sei que eu devo voltar. Eu te abençoo. Então eu os verei novamente. Obrigado. Obrigado. Quantas querem que o profeta do Senhor volte? Aleluia. Aleluia. Quantos querem que ele volte? Muito obrigada. Sim, eu voltarei. Eu abençoo essa igreja. Vocês vão ter uma igreja ainda maior em nome de Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.